Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha. Neste vídeo, apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum, a 12 e também a 6. Antes da gente continuar, já deixe o seu like para mostrar que você gosta do conteúdo deste canal. Muito bem, amigos, vamos calcular o MMC de 12 e 6. Qual é o menor número natural não nulo, que é o múltiplo do 12 e também do 6 simultaneamente? Vamos fazer essa conta de duas formas, listando os múltiplos do 6, listando os múltiplos do 12 e vendo qual é o menor número que aparece nas duas listas. Vamos fazer também através do uso do algoritmo da fatoração simultânea. E eu vou explicar por que é importante a gente conhecer pelo menos essas duas formas. Ainda existe uma outra forma que eu não vou trabalhar aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Gente, menor múltiplo comum de 12 e também de 6. Vamos começar listando os múltiplos do 6 a partir do próprio 6. Uma vez 6? 6. Duas vezes 6? 12. Três vezes 6? 18. Espera aí, professor, quer dizer que é só multiplicar para encontrar os múltiplos? Acertou. Desse jeito mesmo. 4 vezes 6 é igual a 24. 5 vezes 6 é igual a 30. Vamos escrever agora os múltiplos do 12 a partir do próprio 12. Uma vez 12? 12. Duas vezes 12, quanto que dá? Duas vezes 12 dá 24. 3 vezes 12 dá 36. É fácil. 4 vezes 12 dá 48. 5 vezes 12 dá 60. E daí, professor? Bom, agora você observa qual é o menor número que está presente nas duas listas. Qual é o menor número que está presente nas duas listas simultaneamente? É o 12. O 12 está nessa lista aqui. O 12 está nessa outra lista aqui. Então, o menor múltiplo comum de 12 e 6 é o próprio número 12. Professor, que coisa fácil, professor. O menor múltiplo comum de 12 e 6 é o próprio 12. Vamos fazer agora pela fatoração simultânea. Para fazer pela fatoração simultânea, você tem que lembrar dos primeiros números primos naturais. Quais são eles? O 2, o 3, o 5, o 7. Depois do 7 vem qual, hein? Não diga 9, diga 11. Os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7 e 11. Tem mais, né? Tem infinitos. Mas os primeiros são esses aí, tá? Então, começamos pelo 2. Algum desses é divisível por 2? Os dois são. Então, a gente escreve 2 na coluna da direita. 12 dividido por 2, quanto que dá? 12 dividido por 2 é 6 para cada um. A gente escreve 6 abaixo do 12. Coloca uma vírgula só para separar. 6 dividido por 2, quanto que dá? Dá 3? Ah, tá. Então, a gente coloca 3 abaixo do 6. Olhamos para esses números agora. 6 e 3. Algum deles é divisível por 2? O 6 é. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. 6 dividido por 2 é quanto? É 3. Então, escrevemos 3 abaixo do 6. Mas, e agora? O 3 não é divisível por 2? Como assim, professor? Não é divisível? Não é divisível. Tá? Se você tiver 3 carrinhos para dividir igualmente para 2 crianças, você pode dar 1 carrinho para cada criança. Mas, ainda vai sobrar 1. Tá? Então, 3 não é divisível por 2. Como não é divisível por 2, a gente só repete. E a gente olha para esses dois números, 3 e 3. Nenhum deles é divisível por 2. Na verdade, 3 é o número primo, né? Então, quem vem para cá é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. A gente escreve 1 abaixo desse 3 aqui. Tá? 3 dividido por 3 dá 1. A gente escreve 1 abaixo desse 3 aqui. E agora, o que a gente faz? A gente multiplica esses números aqui, né? Que apareceram na coluna da direita. Esses números primos. Então, me ajude aí a fazer essa multiplicação, tá? 2 vezes 2, quanto que dá? 4. E 4 vezes 3, quanto que dá? 4 vezes 3 é igual a 12. Tá? Então, o menor múltiplo comum de 12 e 6 é 12. Pergunto para você. Qual foi a maneira mais fácil? Foi listando os múltiplos ou fazendo o algoritmo da fatoração simultânea? Eu acho que você vai dizer que a forma mais fácil é listando os múltiplos e depois vendo qual que é o menor múltiplo comum. Eu acho, tá? Nesse caso, eu acho que essa maneira é a maneira mais fácil. Aí você deve estar pensando. Professor, então, para que que o senhor explicou essa outra forma de fazer? Boa pergunta. Ótima pergunta. Se essa maneira foi mais fácil, para que que o senhor ensinou essa forma aqui? Cara, essa maneira aqui, dependendo dos números, pode ser mais fácil do que essa daqui. Como assim, professor? Pode ser sim. E eu mostro para você. Aqui, nessa forma, se um número for muito grande e o outro for pequeno, tá? Se um número for muito grande e o outro for pequeno, aí você vai listar os múltiplos do número grande. Quando você for listar os múltiplos do número pequeno, você vai ter que fazer um monte para encontrar o menor múltiplo comum. Aqui deu certo, porque a gente encontrou logo no começo. Mas, entenda bem, se aqui for um número grande, aqui vai crescer muito rápido. Se aqui for um número pequeno, aqui vai crescer devagar. Então, vai demorar para você achar o menor múltiplo comum. Aqui, não. Aqui, em cada etapa, os números vão diminuindo. Ou, então, ficando pelo menos igual, né? Então, em cada etapa, os números que aparecem aqui vão diminuindo. Então, esse método pode ser mais vantajoso, tá certo? Em algumas ocasiões. Professor, mas se eu usar esse daqui na hora da prova, pode? Claro que pode. Principalmente se os números forem pequenos, tá certo? E esse método aqui é tão bom, mas tão bom, que dá até para você fazer mentalmente. Porque pense um pouco. O primeiro múltiplo do 12 é o próprio 12. E 12 é claramente o múltiplo do 6, né? 2 vezes 6 não dá 12? Dá. Então, 12 é claramente o múltiplo do 12, porque ele é uma vez 12. E 12 é claramente o múltiplo do 6, porque ele é 2 vezes 6. Então, 12 é o menor múltiplo comum a 12 e 6, porque ele é o menor número com essa propriedade, tá? Então, espero que você tenha entendido que, embora essa forma aqui pareça ser mais fácil, em outros contextos, com outros números, essa outra forma pode ser mais vantajosa para você não perder tempo, tá? Porque aqui pode sair mais rápido. Gente, se você entendeu o que eu quis explicar aqui, tá certo? Clique em gostei, mas também deixe um comentário com uma carinha sorrindo, tá certo? A carinha sorrindo de quem entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!